Bom, eu sou o José Moreira, professor das faculdades aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Fundação Ciências Médicas, tanto na graduação como na pós-graduação. Estou há bastante tempo nessa atividade de professor, há vários anos, e eu comecei, na verdade, a me interessar pela carreira médica, ainda quando eu estava lá no secundário. Eu estudei, eu nasci em Camacuã, e no início meus pais, a vida no campo, fazenda, gado, ovelhas, essas coisas. Então, quando eu comecei a estudar, estudei em São Lourenço do Sul, em Pelotas, estudei em Pelotas, e aí comecei a preparar para vestibular, fazer vestibular para medicina. A gente sabia que era sempre bastante difícil, mas eu me preparei, estudei bastante, e fiz e passei, passei pela primeira tentativa, já passei aqui na URSS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz o curso e acabei me formando em 68. Em 68 eu já estava aqui no pavilhão Pedigrafilho, aqui havia aula na pneumologia, a parte de pneumologia, a parte de pneumologia, era aqui no Pedigrafilho, a Universidade, tinha essa disciplina aqui com o pavilhão, onde tinha professores importantes, como o professor Bruno Palombini, o professor Chayé, o professor Rafeira, e o professor Nelson Porto, que na verdade sempre foi o nosso grande incentivador, o nosso grande modelo que a gente teve aqui, e fui esse professor Nelson Porto, uma das pessoas mais, talvez mais importantes que tivesse tido no Brasil em pneumologia, e fazia muito radiologia, e eu tive muitos anos com ele, na verdade foi o meu modelo, o professor Nelson Porto. E eu segui então aqui fazendo residência médica, depois eu fiz mestrado, fiz doutorado pela Universidade, e sempre orientado por ele, o professor Porto, e me tornei professor da Universidade, das duas faculdades, na década de 70, por aí, 70, 80, e segui dando aula então nas duas faculdades. Depois eu acabei sendo, entrando na pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de, então, pós-graduação em pneumologia, hoje em Ciências Pneumológicas é o nome desse programa, e eu segui fazendo, orientando, dando aulas e disciplinas, acabei coordenando o curso de oito anos, e eu tive, especialmente, orientando alunos, assim, teses e dissertações, alunos grandes de teses e dissertações, eu devo ter orientado, mestrado e doutorado em torno de uns 70, 80 trabalhos, um número grande, importante, e, por aí, eu segui nesse caminho. A gente sai para fora, a gente sai várias vezes para fora, na Europa, principalmente, e em outros locais, principalmente, assim, Inglaterra e França, né, e tem essas coisas que sempre nos ajudam, auxiliam, e a gente vê também as nossas diferenças, as nossas similitudes com outros cursos, com outras pessoas, e trabalhos, né, os trabalhos científicos, também a gente publicou com muitos, com outros, óbvio, com colaboradores, livros, textos, linhas de pesquisa, especialmente, linhas de pesquisa, assim, em doenças infecciosas, com tuberculose, uma coisa que eu gostei muito sempre de ver, câncer de pulmão, doença obstrutiva crônica, doenças infecciosas, pulmão, no modo geral. De modo que todas essas, isso foi, assim que eu andei. Na academia, eu entrei já há alguns anos atrás, eu entrei na academia, me gostei muito de entrar, pessoas, colegas excelentes, e sempre um ambiente muito bom, acolhedor, e de pessoas diferenciadas, né, muito boas de conversar, e também lá, com reuniões periódicas, reuniões também de mostrar trabalhos, e palestras, e conferências, todos nós somos, devemos fazer isso, e fazemos, um grande prazer, e isso foi sempre muito bom, e tem sido um ambiente muito bom, muito acolhedor, e eu me sinto muito bem lá. Obrigada. Obrigada.